Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, domingo de Páscoa, feliz Páscoa para todo mundo. Estou aqui preparando o almoço, hoje vamos ter feijoada, temos aqui a carne seca, já estou refogando a cebola junto, também vamos ter calabresa defumada e linguiça de pai. Eu não gosto dessas coisas, a orelha de porco, pé de porco, eu sei que dá sabor, mas eu não gosto e a gente nem come. Então eu nem comprei. Geralmente quando eu faço feijoada só são coisas daqui, a carne, a calabresa e o pai. Olha aqui, estou gostando muito, achei que ficou muito bonito. Obrigada por vocês que estão falando se eu coloco ou não, está bem dividida a votação. Mas agora eu vou terminar aqui, de refogar, o feijão já tinha deixado de molho ontem. E vamos preparar o nosso almocinho. Eu sempre coloco uma laranja na feijoada para tirar a gordura, né? Para ficar um pouquinho mais light. Então é isso. Já acabei aqui, ó. A gente dá só uma refogada de leve, já que vai na pressão ainda. Então eu vou tentar colocar, vamos ver se é possível gravar e colocar junto. Quase vocês caíram. Vou ter que tirar um pouquinho de água, que ficou muita água. E agora uma pergunta, vocês também colocam laranja para tirar a gordura ou é mito? Então é só jogar um pouquinho dessa água, porque tem bastante água. E começar já a cozinha. Deixei o caldo aqui, caso eu vou usar, mais para frente não sei. E agora aqui, quando pegar a pressão, só deixo uns 25 minutinhos. Limpinho, eu não consigo deixar muito acumulado, então depois dá preguiça. Então eu já vou fazendo, eu vou lavando. Que é bem mais prático. Não dá aquela preguiça, sabe quando tem bastante louça? Então é isso, eu também fiz ovo de Páscoa, vou mostrar para vocês. Mini ovo de Páscoa, né? Aqui, ó. E agora eu vou rechear. Isso aqui ficou bonitinho. Aqui dentro é que eu vou colocar recheio, né? Aí eu fiz, cada um vai receber assim, um ovinho. Estou aqui preparando, vou fazer metade da lata de brigadeiro e outra de beijinho, que o Marcelo gosta mais de beijinho e as meninas mais de brigadeiro. Então eu vou fazer, estou fazendo aqui já para rechear, para ficar geladinho. Eu quero colocar um bolo dentro. Eu comprei ontem um bolo, que eu vou arrumarço para vocês. Aí eu vou tentar. Mas o ovo é bem pequenininho, porque a minha forma era pequenininha. Eu pensei que eu tinha grande, mas eu não tinha forma de ovo grande. Então, foi aquela bem pequenininha mesmo. Então agora eu estou fazendo aqui, o feijão já está aqui no fogo. Isso aqui é o molhinho, né? Como eu tinha falado, molho não. A lata do feijão, como estava cheia, eu não coloquei muito. E eu não estou fazendo nessa panela aqui, porque eu achei que para fazer feijão ela demora muito. Mas quando acabar eu vou colocar aqui uma parte para conservar quente, né? Porque esse aqui fica aquecido, igual a panela do arroz. O arroz já acabou, mas está aquecendo. Ele vai ficar quente na hora de comer. Mesma coisa que eu vou fazer. Agora, para fazer o feijão aqui, eu achei que não tem vantagem. Então, eu prefiro fazer na panela normal. Demora muito. Ficou mais de uma hora para mim fazer o feijão nessa panela. Então, achei que não compensa. Então, eu vou fazer nessa panela normal mesmo. Já está pronto o beijinho e o brigadeiro. Eu tiro um pouquinho antes para ficar um pouco mole. E eu tinha comprado esse bolo aqui, ó. Já é um bolo pronto. Só para você decorar e vem duas fatias, ó. Uma, duas. Então, agora eu vou dar uma molhada. Vou jogar leite em cima para a gente rechear o nosso ovinho de Páscoa. Aqui já está a nossa linha de produção. Primeiro, eu recheio aqui, ó, com brigadeiro. Coloco o bolo. Esse bolo molhado. Depois, coloco a cobertura de brigadeiro e jogo o granulado em cima. Então, assim que eu estou fazendo. A feijoada já está pronta lá. E agora eu estou aqui, ó. Coloquei um alinho para fricar. E agora eu vou colocar a feijoada. Ela já está pronta. Aqui está a laranja que eu vou tirar. E vamos despejar a feijoada aqui nessa panela. Porque aqui que vai ficar quente, né? Vou colocar mais pertinho para não sujar. Olha, o alinho vai ficar frito. Não está bem de nada agora a próxima massa, né? Não está bem de nada agora a próxima massa, né? Depois, sal, pimenta do reino, salsinha e cebolinha. E deixei só por dois minutinhos, porque depois vai conservar quente, né? Aí daqui a pouco, quando acabar, eu vou tampar. Por enquanto eu vou deixar assim. E vamos ver como que ficou a laranja. Por dentro. Se guarda gordura ou não. Não, não parece. Ficou assim, ó. Tem gente que fala que fica com gordura. Não sei se dá para sair. E aqui, esse aqui, eu vou congelar. Aí a gente come a semana inteira a feijoada. Agora eu vou dar uma refogada aqui na couve. Sozinho, ó. Sozinho na alho. Um pouquinho de azeite. Aqui a couve já cortadinha. Aqui, ó. Passou já uma hora, tá vendo? A bateria da outra câmera acabou. Então vou usar do iPhone mesmo, ó. Passou já uma hora. E está ainda assim, ó. Só quentinho, mas com bastante. Vamos ver aqui na canta. E com bastante caldo. Não seca. Esse é o legal dessa panela. Então vou refogar aqui. E nossa couve. E também vou fritar a batata. Porque não tem manjosa bom de batata frita mesmo. Mas eu vou fazer aí no furaicão, né? Aí quando estiver tudo pronto, nosso almoço, eu mostro pra vocês. Gente, eu estava procurando essas forminhas aqui. E eu não achei. Pensei que eu tinha até jogado fora. Porque hoje eu estou procurando uma forma pra colocar a carne e não estou encontrando. Aí eu vejo e encontro isso. E eu fiz todos os ovos pequenininhos porque foi a única forma que eu encontrei. E agora eu vejo a quanta forma que tem. Isso acontece com você. Então já preparei tudo. Aqui está a sobremesa. Nossos ovos pra comer de colher. Temos de beijinhos. Brigadeiro. E com bolo. Batatinha. Temos aqui milho. E linguiça. Que eu usei aquela churrasqueira portátil lá do Daiso. Quem assistiu o vlog, acho que sabe. E também bastante gente pediu pra mim testar. Então eu testei. E amanhã eu coloco o vídeo. Será que eu gostei? Hum... Fica no ar. Aqui também temos a couve de afogada. A feijoada. O arrozinho. Suco de laranja e guaraná. Então agora eu vou chamar o pessoal pra comer. Eu não vou gravar a gente comendo. Mas é isso que a gente vai comer. E depois eu volto com vocês. Pratinho pronto. Agora vamos comer. E depois a gente volta. Acabamos de almoçar. Sobrou bastante pra congelar. Esse aqui não está temperado. Então eu vou congelar. Cinco potinhos. E toda noite a gente comendo. A toalha está lavando a louça aqui. E já arrumei essa parte. Agora eu vou me arrumar pra gente sair. Ainda tem feijão aqui, ó. Que ainda dá pra uns dois dias, eu acho. Então é isso. No meio de uma árvore de sakura. A gente encontrou aqui, ó. Encontrou não. Porque o caminho aqui perto de casa tem. Tá vendo? Tudo. Uma rua inteirinha. Com sakura. Eu vou mostrar pra vocês. Então a gente resolveu parar pra tirar foto. Porque daqui a pouco. Acho que dá menos de duas semanas. Já as pétalas caem. Mas tá bem bonito. Hoje o dia tá bem bonito também. Hoje é domingo de Páscoa. Feliz Páscoa. A gente também já tá indo pro culto. Mas antes eu vou mostrar pra vocês. Olha que bonito. Fala oi, mô. Oi. Olha lá o Marcelo lá no meio. Então é isso. Deixa eu mostrar pra vocês como aqui é bonito. Aqui é pertinho de casa. A gente tá a caminho da igreja. Hoje vai ter o culto de Santa Seima. A gente parou aqui pra mostrar pra vocês, ó. O sakura aí é bem bonito. Ah, já tá a luz acesa, tá vendo? É que tá claro ainda. Mas ó. Tá acesa. E aqui é muito bonito. Pena que tem o cafunço. Mas ó. Que bonitinho. Antes aqui era um lago. Se tivesse o lago ia ser bem mais bonito. Olha que dano. Ó, chega bem pertinho aqui. Aí já tá começando a cair. Acho que menos de duas semanas já não vai ter mais. Então tem que aproveitar e vir aqui, tirar foto. Fazer tudo o que você tem que fazer. Porque depois, ó. Já vai caindo as pétalas. Mas é bonito. O cara parado, ó. Tem sakura. Só foram uns três. Mas só que aqui tem muito mato. Não dá pra gente ir. Mas olha o quanto que tem de árvores de sakura. E aqui tem um córrego. Ia ficar bonito. Mas não tem como passar. Porque tem muito mato. Agora uma parodia aqui, ó. O nosso tome tá com muito coxinha. Tem o Guaraná, uma sala cozinha. Pastor especial. Acabar a nossa noite. Esse aqui, ó. Da lanchonete. Olha o que a gente encontrou. Gatinho, ó. Gatinho bonitinho. Que bonitinho. Vão embora pra casa? Não. Isso foi assim ou foi não, irmão? Foi? Foi assim ou foi não? Ó. O espelhinho dele, mó bonito. É, irmão. Tchau, gato. Quem falou que aqui também não tem, ó. Se é o povo de papa. Não. Como de outro? Ó. Ah, esse é o Brasil. Eu gostei porque esse é assim, ó. Igual do Brasil. Tudo por assim, ó. Assim bastante. Acabamos de sair do catar, ó. Pãozinho. Quentinho, ó. Cheirinho de pãozinho. Saiu agora do forno. Vou pôr uma mortandelinha esperta. Mortandelinha espertinha. Embora o que a gente vai botar pra casa? Embora, vamos lá. Pura uma gasolina no carro que tá na reserva. Olha lá. Tá dormindo meu ponteiro. Que vergonha. Comando o pão, dá uma delícia. Olha, olha o pão, ó. Nossa, hoje a gente comeu pesado. Feijoada, ovo de páscoa, coxinha, pastel. E agora pãozinho. Agora a gente tá indo embora pra casa. Mas o pãozinho é pra amanhã, né? É, tá indo pra amanhã. Se ele pra casa, então é isso. O pãozinho é que eu poderia só, só de, só de, só de, de, a noite. Não tem pra um fresquinho de manhãzinha, né? Também a manhãzinha daqui, que hora que, dez horas, dez horas, todo mundo já tá trabalhando. É, vou pôr uma gasolina agora, né? Vou ir embora pra casa, lá com as meninas e tá aí. Se você gostou, o que tem que fazer, amor? Deixa o seu like. Se é a primeira vez. Se é a primeira vez, se inscreve no canal. Beijos. Fique bem, beijo. Fica com Deus. Bye. A garota chegou. Aqui é a exume. Aqui, digo, o maluco é mais brasileiro que tem, ó. Tá, tá alta escola brasileira. Tá, tá alta escola, ó. Pizza, pizza lá, pizza lá. Também é brasileiro esse negócio, né? Se sair ou não. Sei que, aqui é a loja de usados. Mas mais pra trás tem bastante coisa da loja brasileira. A gente tem bar, tem lanchonete, onde a gente comeu foi no tome, comprou pão no tacara. Pizzaria. Tem pizzaria, tem onde que faz tatu, tem onde que vende. Vende carro, vende até açaí. Tem bastante coisa que é a exume. Quem já morou aqui, lembra? Tem a loja da BM, aqui. Isso aqui é uma moto da BM, ó. Aqui é a San Goiom 354. É a loja de carro brasileira. Aqui tem mais T, aqui também é a loja de carro brasileira. Aqui é a loja de carro brasileira, né? Aqui é a loja de carro brasileira, né? A polo. Esse é velho. A polo, eu não te sigo aqui. Então é isso. Fechou o Ipanema, né? Agora eu vou embora. Bom. Deseja Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. É nóis. Feliz Páscoa, pessoal. Adeus. Adeus. Foi errado. Até mais.